Acho que eu queria que minha mãe tivesse aqui, hein? E aí, queria. Ô, Cecília, tá fazendo piada aí, trabalhando comigo. Eu tô fazendo bolo com o meu pai, que ele é mesmo ser minha mãe. Mas, Cossara, tá tendo o Guia da Rola, de outro espanhol, tá? Não, mas eu considero ele como minha mãe e meu pai. Não sabia não que seu pai virou mulher. Entenda, pai, senão eu tô com o bolo, mas eu sou oi. Não, tá certo, tá certo, não precisa dar não com o coro aqui. Ei, vai me ajudar a levar o bolo, bora? Bora. Pega. Dá uma espontura. Tá bom, não precisa bota a Marlene. Vai me dar? O que é isso que eu vou chamar aí? Seu Marciel! Seu Marciel! Oi, o que foi, Marlene? O que aconteceu? Sorpresa! Feliz dia dos pais e das mães. Oxe, Jolinha, mas sabe que eu não sou sua mãe, não, rapaz? Não considero você como minha mãe. Oxe, né, até me emocionei, isso faz mais diante que eu não engorrei, eu não tô brincando. É assim, né? Sua filha tem um coração muito bom. É. Mas chega de tristeza, vamos partir logo esse bolo e comer? Bora! Oxe, Jolinha, isso é creme de barbear, mano. Oxe, leve pra lá, leva. Oh, pai! Eca! Você é bozeira! Ixi! Eu vou virar! Foi. Obrigado.